Na meditação quântica de hoje eu quero convidar você para um momento de paz, de paz interior, para um momento de alta aceitação, para um momento de cuidado com você. Para isso eu te convido a simplesmente respirar lenta e profundamente. Eu vou usar aqui o meu sino tibetano, que é um sino que eu trouxe do Nepal. Tem 11 ligas metálicas, ele vem sendo pesquisado mundialmente, inclusive na cura do câncer por médicos nos Estados Unidos, na Alemanha. E eu quero que você respire esse som enquanto eu toco, com a intenção de trazer essa vibração da paz interior, essa vibração da alta aceitação, essa vibração de acolhimento com você mesmo. Então, apenas expire lenta e profundamente pelo baixo ventre e cada toque que eu der no sino, você imagina que esse som de cura está permeando todas as células, todos os átomos do seu corpo, inspirando você a se aceitar como a pessoa que você é, acolher a sua natureza e a explorar, investigar a sua realidade, focado sempre em fazer o seu melhor, em acolher a vida através de cada experiência, de cada desafio, de cada oportunidade que você está tendo todos os dias. Então, apenas expire, sinta-se à vontade para fechar os olhos também e apenas mergulhe no som, desfrutando desse momento único, se conectando a um estado de paz, a um estado de presença, onde você pode acessar dentro de você a sua inteligência inata, de se autocuidar, de se autocuidar, de se autocurar e acessar o seu poder pessoal, elevando a frequência dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, para que você possa acessar o campo das possibilidades infinitas e transmutar dentro de você o que precisar ser transmutado e curar dentro de você o que precisa ser curado e acessar o aprendizado que cada experiência da tua vida está te proporcionando nesse momento ou agora. Respire o som, imaginando que essa frequência elevada está conectando você a sua luz interior, a sua paz interior, a sua riqueza interior, sinta-se vivendo em plenitude, em abundância e em paz. Mantenha-se no estado de gratidão, eleve a sua vibração, e agradeça por ser a pessoa que você é e determine-se a fazer sempre o seu melhor, dar sempre o melhor de si e atrair para você as melhores situações, as melhores circunstâncias, as melhores condições.